Música 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 Muitas vezes a gente enturece o nosso coração, muitas vezes a gente não quer ouvir uma palavra de Deus. E Deus todo dia vem falar, vem meu filho, vem, vem, porque vem com esse coração endurecido. Mas o Senhor não te existe, Ele te chama, vem, vem, vem. Eu tenho que ouvir uma honra na sua vida, eu tenho que deixar de ser loucura por causa de você. Eu tenho que parar do tempo por causa de você, eu sei que esse coração endurecido, eu tenho um falado. Olha, eu tenho uma manifestação aqui neste lugar, e o seu coração ainda permanece do mesmo jeito. Mas o Senhor não te chama, Ele deixa tudo por causa de você. Eu tenho que te dar muita oportunidade nesta noite.